É isso aí galera, aqui diretamente de algum lugar em Ibiúna, é o seguinte gente, falar de cinema em Ibiúna é até uma doideira, pois vai surgir agora sexta-feira o primeiro canal de cinema de Ibiúna, todos os filmes ibiunenses, a gente já vai pôr mais de 25 títulos e agradecer a todos os apoiadores aí que acreditaram no meu trabalho, pois o sonho de Ibiúna ter um canal de cinema está sendo realizado, a gente já vai pôr 25 filmes, todos produzidos, todos feitos por artistas locais, todos feitos por ibiunenses, então para mim é uma honra, pois ninguém acreditava, mas está aí um canal com mais de 25 filmes para você assistir aqui, cine Ibiúna, se inscreva no canal do Youtube, fortaleça esse canal, pois é a cultura de Ibiúna, está em suas mãos também, valeu? Fiquem com Deus, sexta-feira aguardo vocês no cine Ibiúna, vai ser postado um filme atrás do outro para a galera poder assistir todas as produções, olhem aí começando com a carta, valeu? Valeu gente! Tá bom hein filhos? Beijos carinhosos, amo vocês, fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau! Como meu pai está? O seu filho é o Sr. Pedro? Sim O caso dele é bastante sério, a gente está só esperando uma vaga na UTI. Vamos comigo lá para o sertão, vai? Eu já falei que não pai, filho já está tudo lá no carro, é só você pegar suas coisas e não deixe esse couro calado. Eu já falei que não pai, que droga! Tudo bem, o que você está fazendo para essas bandas? Eu estou indo lá ver o Sr. Sebastião, fazer uma reza com o meu pai, está meio doente, vou ver se ele melhora um pouco. Isso é muito bonito, agora vocês nunca esqueçam de descer até a rua. Bom dia para você também! Bom dia para você também! Você está com fome? Não terminamos ainda! Ah, não terminou? Não! E por que não terminou? Porque não deu tempo! E nunca vai dar, não é? Pois vocês gastam tempo! Cuidado do creme, vida sem futuro, caixão vela preta, irmãos até... Pensa pai, demorou hein, Deus abençoe. Vou usar o couro! Aqui! Pega o senhor! O que que os dois estão com xixi? Nada é que ele me perdeu na corrida, eu quero limpar o quarto. Não é isso. Lá está lá, o que é? Sai, o máximo! Trabalhava, queridos! Para a represa! Para fazer o que lá? O que que eu fui fazer lá? Eu não estou com xixi! Eles conseguem! Ai miga, eu até vi! Mas eu estou preocupada! Ai, você está preocupada? Comente! E aí, conseguiu lá? Deu certo! É pesado! Ah, tranquilo, eu preciso estudar, mano! Beleza, então! É seu! O que é esse papo aí de Jong aí, mano? Sei lá, mano! Vou colar aí para ver qual é que é da esquina, mano! Então, será que nós arrumamos aí um pessoal aí, tá fundindo dinheiro rápido e fácil aí com o mano? Ah, vou colar lá dentro, lá, dá filmado no movimento e chegou a chegar! Você tem alguma coisa de vocês, tem alguma coisa para apresentar para mim? Ó, pá! Nós temos sim! Vamos lá! Tá, música! E aí, Bereta, como é que está quebrado, irmão? Fala, Marcio, beleza, parça? Está tudo suave aqui! E aí, chegou a mercadoria na lojinha? Está chegando agora aqui, vai pegar pontos! Vou apontar! E a fita das peças lá, parça? Vai desenrolar ou não vai? Vai que está no meu pé já, o cara é parceiro, não quer entrar em contradição, não, mano! O cara é uma responsa, e aí? Aí é o seguinte, mano! Você está entendendo? Joga a peça lá! Agora não, assim, ó! Posso até pensar, doutor! O que vai acontecer? Tenho que abandonar, caminhar, o frio está chegando. Está ficando escuro cada vez mais cedo. E está cada vez mais furo. Posso? Posso, minha vida! Posso, posso! 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 Vou matar! Posso! Sinto em novo, eu lembro em tua paz e upensão dos teus instintos. Onde é que tudo isso vai fazer? Isso daqui, ó. Ó. Vem de Deus Ele é quem nos dá sorte A gente não pode deixar de acreditar E ele vai estar sempre Desabençoando Tá? Ok Então tu já fez a inscrição? Ah, mano, eu já fiz, já Mas você sabe que pra mim Já é mais tranquilo, né? Já tá meio que garantido Pra mim é muito importante Oh, mãe, é você Deixa eu ver O senhor deve estar sempre assim Ah, eu vou ficar sempre assim, eu prometo Tudo bem? Tudo bem? Tá bom Então nós vamos te fazer a sorvete? Sim Vamos dar preju, vamos dar preju Tá, o diesel, claro que a gente tem que dar preju, né? Com certeza Mais isso Oi, esse violino aí, meu Oi, boa noite Pode ser, pode ser um de Natal? Já tá no clima, já? O que é que é essa feira? O que é que é esse otário? O que é esse de Natal? Vou colocar um chapéu E os Nutella Oi, pensou que depois de ir embora Na parecida lá, tu vai querer Ter efex? Fala, efex? A floresta É isso aí que eu quero na minha vida Na hora de voltar, não pode esquecer Vou até falar meu número daqui a pouco pra vocês É chique mesmo Ah, é chique, só vocês Eu não estaria onde eu estou hoje Se não fosse vocês Sério? É Vocês lembram que eu entreguei o botinho já pra vocês Cista básica Isso, eu lembro O que estamos fazendo? Oi, você gostou do seu ontem? De verdade Oi, Jean Giovanni, cumpa Oi, amor A sociedade Mas pede pro cara, pro cara do Raul X, será? Ah, não sei não, bai De verdade, não Pai do céu Diz que ele vê a cultura, pai Eu vejo o futuro Qual que é o futuro, hein? O futuro de vocês tá feio Agora, olha Acabando nada a água, Pai do céu É triste, Pai do céu, olha Triste demais Estudei, trabalhei E hoje posso dizer que sou uma crisária de sucesso Mas ainda falta algo pra me tornar Quando era solteira, só ficava se achando a linda da escola Vai casar é nada Só procura tranqueira vagabundo Tchau, amiga Um cheiro estranho de carniça Peixe podre, não sei Sabe o que que é? Às vezes tem feira aqui Aí fica esse cheiro de peixe mesmo, sabe? Nossa, mas Toca podre Toca podre Toca podre Nossa, eu não passo isso Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau